Fala aí galera no YouTube Fala que é o Nicos com mais um vídeo aqui no canal E gente, esse aqui É aquele joguinho lá, super ruim Você lembra daquele lá que tinha as fronteiras E a gente ia spawnando o soldado? Então, olha o que virou esse jogo Olha só o que virou Olha isso, mano Esse aqui é o jogo Eu não fiz nada, eu não deletei Esse é o jogo, o jogo O O jogo O mais foda O jogo não ia de um segundo pro outro Ficou legal Ficou aqui pro Clash of Clans, sabe? Desculpa Bate, eu não sei o que chama Clash Royale É, Clash Royale Clash Royale Ficou de todos os jogos agora Eu já tô imitando Clash Royale 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 Com isso é o vídeo Eu já tô imitando Clash Royale Olha o que jogo tá rolando Olha, uma carta nova Atirador de elite Ah, gente, esqueci de falar uma coisa pra vocês Sabe essa carta aqui? Então, eu não tinha ela Eu só vim jogar uma partida única Ficou tipo assim, tava estranho O jogo Aí já veio no tutorial, entendeu? Aí eu já abri o baú direto Vai, eu vou mandar o atirador de elite Já Vou puxar seu ataque Você não vai puxar Safado Nossa Não vai, não vai, não vai Não vai, não vai Essa aí acaba com o teleteu aqui Não me lembro, eu não me lembro Não é dano Vou ficar aquela parte Ai, ai Vou morrer ali Vamos lá Basta 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 Caraca Ataque cartão 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 Um tanque Eu ia bater Eu ia bater o tanque Bater no set estrelas Não vai que ele é ruim né Se ele for ruim assim Daquele jeitinho Que ruim Acho que tá estranho Nessa bola aqui de 2017 Que ruim Quero ele saber todo Então se preparei Seu ataque Ataque cartão Ataque cartão Hummm Hummm Tô entendendo a sua De mais isso Mano Deixa eu dar um tanque Na cara Pega 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 Não Essa Ape Eu já tastes como vai é o novo tá bom é tipo um caminhão com um metralhador em cima só existe 26 cartas do jogo inteiro a pobreza é de um minuto meu pai tá chegando não tem pessoal você não perdeu não faz nada vai só pra falar eu não sou porque eu não tenho que fazer um minuto do pessoal aaaah oi 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 O jipe ali, eu posso ir agora e quero ver, outra carta amanhã, a carta da Batalha vai ter uma carta, raro, hum, não sei se eu gostei, porque eu não gosto desses poderzinhos, sabe o que é esse cara, sabe do Clash Royale, aquele cara com a pata que tava debaixo? Ei, eu... Mãe, eu tô imitado literária...